Olá, tudo bem? Isso é o Palme Esportes no ar! Ainda falando da partida do último domingo lá em Pirá, em Pirá 1 e a seleção de Castro Alves 2. Foi apenas a primeira batalha. Mas a seleção de Castro Alves como não é boba nem nada, e lá vem Castro Alves. Bola o passe para Rodolfo no último coração! E o Flores recebeu do jeito que gosta! E a filha da canhoca! Faz o primeiro! Seleção do Boeta na frente! E vinha a seleção em Pirá em si. Ia, ficou no meio do caminho, recuperou a bola pelo meio. Tem espaço, são de um, de dois, costurou. Entrou, vai pintar o lance, que jogada bonita! Vai pintar o golaço! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Laço, 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 laço! Pra arrepiar! Uma obra-prima pra arrepiar, pra dizer, esse é o cara que golaço espetacular! Vai na seleção do Piraense Gal. Por aqui tudo igual no placar. Agradecendo aos nossos parceiros e piraenses. É bem a seleção do Poeta, no toque. Chegou Rodolfo, mandou o tiro no braço. Gol de Castro Alves. Gol de Castro Alves.